E quem pelo panteão de Tia Pérola é você, mortal insignificante? Para a sua informação, eu sou uma semi-deusa! Aham, só que pra mim você está começando a ser uma semi-chata, ouviu? Vá polir o seu elmo em outro lugar antes que eu me aborreça e acabe com você! O que foi que você disse? Prepare-se para correr! Eu já nasci preparado! Eu disse que vou acabar com você! Eu esperei a semana inteira por um bom castigo! O senhor abriu uma boa lista de problemas! Romano! Vocês querem ira? Muito bem! Conseguiram! Deuses, ataquem! Agora, vamos ver como você se sai sem o seu brinquedinho! Puxa! Cadê o Deus com cabeça de cachorro gigante quando precisamos dele? Aguenta, Ícaro! Agora! Minha doçura, eu vou te mostrar como fazemos lá no Delta. Comece a rezar! Obrigada! Não tem de quê! Roma é nossa de novo! Graças a Hércules e Nêmesis! Vocês podem ser os nossos novos deuses! Ah, não! Por favor! Eu não posso ser um deus! Na verdade, eu vou ser deus lá na minha terra! E eu sou apenas uma semideusa da vingança! Que ainda tem um trabalhinho a fazer! Ah, gole! Acabamos de salvar sua vida! E daí? Ainda tem que pagar por terem afligido os deuses com as suas transgressões! Ah, Nêmesis! Relaxa pra variar! Tá bom? Papai! Ah! Sai da frente! Pai, o que está fazendo aqui? Recebemos um anúncio sobre uma cidade que precisa de deuses. Teríamos recebido na semana passada, mas estava endereçado ao Monte Olimpo. Ahm... Desculpe, oh grande rosto barbado! O senhor não quer destruir nossa cidade, quer? Por que eu ia fazer uma bobagem dessa? Salve os nossos novos deuses! Bom, eu acho que devemos nos apresentar. Eu sou Zeus, pai dos deuses. Este é Hermes, o deus mensageiro. É, pai, eu detesto interromper, mas os romanos são um povo muito patriótico e... Eles estão pensando se não se importariam em usar nomes romanos especiais. Bom, em Roma, faça como os romanos. Ah, que tipo de nomes vocês têm para nós? Ícaro batizou tudo o que nós gostamos. Por que não nossos deuses? Ah, eu ficaria honrado. Vamos ver. Eu acho que Júpiter é um bom nome para o senhor. Júpiter? Mas que nome? Esse eu gostei. Você é Mercúrio. Eu gosto de Marte para você. Vulcano é bom. Vênus é uma gracinha. Larry para você. Larry é... Não, 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 não. Larry, não. E assim, embora Ícaro não tenha terminado a sua cidade modelo, o professor ficou impressionado com a cidade real que ele criou, junto com os nomes romanos para o panteão de deuses, que agradaram a todos. O quê? Bom, a quase todos. Eles querem me dar o nome de Plutão? Mas que nome é esse, Plutão? Isso é lá nome para um deus? O que é isso? Eu não daria nem para o meu cachorro esse nome de Plutão. Eu não daria nem para o meu cachorro esse nome de Plutão.